Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, Alanios Spectro aqui com vocês hoje! Exatamente, meus amigos, foi revelada a nossa querida Jade no Combat Cash, aconteceu nesta última quinta-feira, nós estivemos lá com o Combo Infinito, se inscrevam no canal dos caras lá, do Max Vianna também e da Warner Games Brasil. E hoje a gente vai comentar aqui, cara, de detalhes relacionados ao gameplay e design da personagem, cara, que a gente pôde perceber aí. A gente deu uma destrinchada aqui nas mecânicas dela e a gente vai falar sobre tudo o que a gente pôde perceber aqui pra vocês e até especular sobre algumas coisinhas, né, Alanios? Exatamente, Jade... Ai, cara, tá chata! Pois é, meus amigos, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, vamos lá, meu amigo, eu sei que você está um pouco preocupado aí com a nossa Jade, porque ela tem um bastão tão longo quanto o pau do Kungu Jim, mas vamos lá, eu te passo a palavra pra você começar falando aí. Cara, daqui pra frente eu vou falar o pau da Jade. Tá tranquilo, tá favorável, tá grande também. Cara, me assustou mais do que o do Kungu Jim. Entendam como quiser. Que mina zoner, que... Ah, velho! Vamos falar do design dela primeiro. Character design, espetacular. As cores mantidas ali, o verdinho, a máscara dela deram um design mais futurista ali, adicionaram alguns detalhes. Foi aí uma mistura dos Revenant do Mortal 10, com aquela roupa de stripper da Jade do Mortal de 2011 ali, no Mortal 9. Mas ela não deixou de ser aquela Jade, sabe? Isso que eu achei que ficou bem interessante. O design principal dela, ali como Revenant, ela tá com o mesmo cabelo do Mortal 9. Ela tá impecável na minha perspectiva, cara, de verdade. Eu também gostei pra caramba desse novo design dela, principalmente por essa skin padrão dela ser a Revenant, a Spectro Jade, né? Porque ela ficou com esses detalhes também de rachaduras no corpo aí, né? Parece que ela precisa de um creme, parece que ela não usa o Monange faz muito tempo. E com essa coloração também acinzentada na pele aí, ficou bem massa. E o bastão que a gente acabou de comentar aqui, fazendo até uma piadinha. Eu achei muito legal o detalhe que eles adicionaram agora pra essa arma dela, que... No Mortal Kombat antigo aí, cara, nos clássicos, na verdade, o bastão dela surgia do nada. Entendeu? Aquele treco grande, a gente não imaginava onde que ela guardava isso. Mas, agora a gente pode ver que o bastão fica na cintura, cara, e ele é reduzido. Quando ela pega e vai utilizá-lo, aí ele meio que cresce, que nem aquele bastão mágico do Goku no Dragon Ball, entendeu? Eu achei isso muito legal, cara. Esse pequeno detalhe que eles adicionaram aí, que faz toda a diferença pra personagem. E outra coisa que eu percebi aqui também, Alana, se você reparar bem na testa dela aqui, ela parece que tá com a cicatriz do Harry Potter. Olha só o que você viu que legal. O teletransporte dela tá explicado, né? Aquilo lá é a varinha mágica e o que ela faz é aparatar. Pois é, então. Tá vendo, gente? A gente desvendou o segredo do teleporte da Jade. Olha só que beleza. E uma coisa que eu achei sensacional, não só nela, mas em todas as mulheres que eles mostraram até agora no Mortal Kombat, é... Eles tiraram muito daquele sex appeal exagerado que elas tinham, entendeu? Elas estão mais próximas da realidade. Não é mais aquela mulher com seio gigante, entendeu? Com tudo aparecendo, não. Eu gostei muito dessa perspectiva que eles estão trazendo pro MK11. Eu gostei muito desse design dela. Ela ficou, como dizem no popular, sexy sem ser vulgar. Uma coisa que eu queria comentar é a respeito daquele leak da Jade que saiu na ficha técnica do Tweed, que ela seria a principal ali do Tweed, né? Isso me leva a acreditar que provavelmente os outros também podem ser verdade. E aproveitando que a gente tá falando de pro player, vamos falar um pouco dos aspectos técnicos do gameplay da Jade. Deu pra entender o porquê que o Tweed escolheu ela. Eu só tenho uma coisa pra dizer, antes até mesmo da gente começar a detalhar as mecânicas da personagem aqui. Ela vai ser nerfada. Vai precisar em algum ponto. Eu só não sei se a forma que eles vão nerfar vai ser eficaz o suficiente pra parar ela. Ela tem uma gama de habilidades que a torna uma personagem muito completa, cara. Pelo menos eu achei ela a mais completa do roster até agora. O motivo disso é que lá no Combat Cash, os caras apresentando lá, eles disseram que quando eles pensaram na Jade no Mortal Kombat 11, eles quiseram deixar muita coisa clássica ali na personagem, né? Com base em golpes que ela fazia antigamente, que é aquele Shadow Kick que ela roubou do Johnny Cage, o uso do bastão dela, os boomerangs, aquela magia que ela fazia também no Mortal Kombat 3, que ela ficava branca e passava pelos projéteis e magias que eram lançados e ela corria pra cima do cara. Isso tudo tá de volta. Tem até um momento no trailer em que eles fizeram essa referência ao Ultimate Mortal Kombat 3 ali, que a Sonya lança os projéteis e a Jade ativa a invencibilidade dela e aí ela sai correndo no meio dos projéteis, chega perto e dá um combo na Sonya, que é exatamente o que ela fazia naquele inferno daquele jogo. E agora falando sobre os golpes que eles adicionaram aí pra personagem, deu pra gente poder perceber, e eles falaram lá também, que ela funciona muito bem à média longa distância, porém ela pode ser efetiva à curta distância também, né? Alanis. Sim, só que não tanto quanto a média, né? Porque aquele bastão dela alcança distâncias terríveis, que o Alanis fica apavorado. É, cara, o gancho dela pega quase meia tela, mano. Isso dá uma vantagem muito grande pra personagem, e além dela ser forte à média distância que a gente pôde ver lá, que ela encaixa uns combos bem legais, e o bastão dela é capaz de enganar demais por conta dos ataques tanto high quanto low, ela também, cara, é uma zoner super efetiva, tem uma variação específica pra zoneamento. Isso explica aí, como o Alanis disse, porque que o Tweed escolheu ela, e realmente parece ser bem chato enfrentá-la, porque os bumerangues que ela utiliza, ela pode tacá-los tanto no centro, ali no meio da tela mesmo, quanto pra cima, quanto pular e tacar eles no ar também, ali no personagem, entendeu? A gente até comentou na live do Combo Infinito, quando a gente tava assistindo lá, que uma forma que eu acho que eles encontraram pra poder compensar esse zone forte que ela parece ter, foi justamente os frames de início do ataque desses bumerangues, entendeu? Porque ela não taca diretamente no personagem, eles rodam o corpo dela primeiro, pra depois ir em direção ao lutador, entendeu? Ela tem um controle de espaço muito bom, ela dá conta do recado de perto, mas o grande domínio dela é meia e longa tela, todos os golpes dela são golpes que acabam criando uma situação pra jogar o oponente pra longe, pra você sempre manter esse controle da distância. Ela me lembra muito o Dr. Fate do Injustice 2, cara. Ele era um personagem que ele tinha combos curtos, e que sempre acabava numa situação pra jogar a cara de longe, e ele tinha um controle de espaço absurdo com os projéteis dele, era um zonamento terrível. A diferença é que, no caso da Jade, o controle de espaço dela não é exclusivamente com projéteis, embora os projéteis por si só dêem conta do recado. Só que como os próprios desenvolvedores comentaram, se você colar nela, já era, você leva. E uma parte interessante a respeito dessa nova Jade, vamos chamar ela assim, porque ela tem esses teletransportes, que a gente até brincou no começo do vídeo, são teleportes que aparecem em agarrão, naquele shadow kick dela, vamos falar assim. Eu achei bem interessante o fato deles adicionarem teletransportes pra ela. Durante o Combat Cast, eles comentaram que criaram nela essa sensação de que ela tá em vários lugares. Tem um outro recurso também bem interessante no gameplay dela aqui, também que eu vi, cara, que ela para e meio que dá uma chamada no inimigo, assim, que é tipo aquele stance do Liu Kang que ele usa no Mortal Kombat X, que ele para pra esperar o cara bater, aí quando o cara bate, ele revida. A Jade também tem um golpe igualzinho, cara, pra poder utilizar durante o combate aí. E além de todas essas mecânicas que a gente já falou aqui, meus amigos, que favorecem bastante a Jade, e até mesmo o que pode ser feito pra não deixá-la controlar essa distância, a gente também tem aí o seu famoso Fatal Blow, né, que todos os personagens têm, que ficou bem insano, cara, a animação e utiliza o teleporte que a gente acabou de falar, né, Alanis? Eu achei tão bonito esse Fatal Blow dela, cara, como eu posso falar, desnecessariamente violento. A hora que ela passa pra trás do cara teletransportando, crava a faca nas costas e puxa. Primeiro na hora que eu vi essa cena, eu enverguei aqui. Pô, ficou realmente muito legal, cara, esse Fatal Blow dela. E também o Fatality, que pra mim, até agora, foi o melhor Fatality do jogo, cara. Finalmente eles acertaram no Fatality dela, porque tava demorando. Os outros, não é que eram ruins, mas esse é muito bom. O nível de gore que eles empregaram no Fatality dela, cara, ficou sensacional. Tem muita gente que eu vi depois comentando que não curtiu tanto, mas eu achei espetacular, mano, entendeu? Tipo, o bastão varando a cabeça, depois ela cortando no meio ali. Nossa, ficou muito louco. Que a gente mal pode esperar pra poder ver mais da Jade aí e de jogar com a personagem, né, cara, no beta que vai rolar em março aí, depois no jogo final. Então, agora só nos resta esperar aí pra poder saber mais da Jade. E agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo aí agora, pra dizer o que você achou da Jade, cara. Você achou ela uma personagem apelona? Ela vai ser a sua main depois que você acabou de vê-la aí no Combat Cast, nesses trailers que saíram? Deixa aqui embaixo nos comentários e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo também, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais, é? Fumos! Gostou do seu 12 molhado Gostou do seu 12 molhado